Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um podcast Hambúrguer Perfeito. Foi muito legal que antes de eu falar fala, a mesa, a cadeira fez um barulhinho, parece que eu peidei aqui. Vocês ouviram? Fiz um poing, aí eu pá! Ficou estranho, nossos convidados achavam que recepcionam as pessoas dessa forma, mas foi só o barulhinho da cadeira. Hoje um episódio especial e maravilhoso. Tadeu do Canal Rango e seu fiel escudeiro, Tuco. Posso falar do Canal Rango também? Pode. É, Tuco do Canal Rango. Tuco do Canal Rango. É isso. Rapaz, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei o que agradeço, sensacional. Pô, valeu mesmo os dois aí por toparem participar, assim, meio de última hora. É isso, é assim que é bom. É, então, é isso. O pessoal acha que os podcasts, né, a gente agenda com muito tempo, pensa em pauta. Não, galera, é só freestyle. Hoje é freestyle. Na verdade, a gente tem um motizinho que a gente vai pegar aqui, mas hoje é 100% freestyle. É isso, combinamos ontem. Combinamos ontem. Ontem à tarde, chegando em São Paulo. Vamos, vamos. Aliás, o que vocês acharam, antes de eu falar dos nossos queridos parceiros? A gente foi ontem, né? Anteontem. Anteontem. Estávamos dando uma aula no Rio. O que vocês acharam ali da cena? Cara, eu achei bem legal o que eu vi lá, assim, porque, assim, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, há uns dois anos atrás, aí eu vi um pouco da cena e eu voltei pontualmente para algumas ações ali, mas eu não tinha tido contato. O legal desses cursos é que, assim, é muita gente, né? Então, você tem contato com... Cara, quantas pessoas tinham? Perdi umas 60 anos. Acho que eram 50 convidados. Eu acho que eram 50 hamburguerias. Tinha mais uma galera em volta ali. E aí, assim, aí você está com toda essa galera e tudo assim. Eu achei que foi bem positivo. Eu acho que quando eu fui para lá há dois anos, embora não faça tanto tempo, eu acho que a coisa está bem mais aquecida do que há dois anos atrás. Eu vejo a mesma coisa. É. E aí, eu achei que foi bem legal que venham mais, para a gente conseguir levar outras informações e trocar outras ideias. Mas, com o tempo, a gente dá um rolê. Tuco mandou bala também nas coisas lá. Foi da hora. Eu achei legal que, como era todo mundo dono de hamburgueria, é uma experiência diferente de quando você está dando curso para entusiasta ou alguma coisa assim. Eu achei que essa troca foi interessante. É, vocês, você, o Tadeu, vocês fazem mais cursos para entusiastas? É. Até por causa da American Barbecue. Isso, a gente pega um público que ou já tem hamburgueria e tal e procura algum pulo do gato, alguma coisa da tendência. A gente, por conta das viagens, a gente consegue entregar um pouco isso. Mas tem uma fatia bem considerável que é uma galera que faz assim, tipo, eu preciso entrar e vou... A gente tem que entender o que é American Barbecue para brincar aqui. Exatamente. Aí tem o lance do American Barbecue, tem o lance dos molhos e tal. E que é onde a gente consegue fazer, olha, dá para diferenciar aqui. E o curso de hambúrguer é um dos cursos, a gente tem alguns modos. Tem o de American Barbecue, tem o de molhos, entradas e tal. O de hambúrguer, ele começa do zero. Então a gente começa explicando como é que se faz um blend, quando precisa e quando não precisa. Literalmente é um curso de hambúrguer para... É, aí a gente tenta correr com isso logo no primeiro momento do curso para também dar uma equiparada na turma. Mas quem não sabe nada, sai fazendo hambúrguer. Aí depois precisa, obviamente, treinar e ter toda a trajetória que precisa ter. Senão, não existe. Boa. Mano, antes de a gente fazer a primeira pergunta oficial deste podcast, assim, para a gente falar de um negócio, né, do que a gente veio falar, eu queria dar voz aos nossos queridos patrocinadores. É isso. Boa. Começando pelo que vai estar sempre aqui atrás de mim, ó. Toda hora que eu falo está aqui, os queridos amigos da Seara Food Solutions, que, como eu sempre falo, olhou para o mercado do hambúrguer e falou, eu vou solucionar várias coisas para vocês. Está ali, Food Solutions. É isso. Aí os caras vieram com bacon maravilhoso, o chicken, os empassos de frango. Para mim é o hit da... Cara. É o... É o... Como é que ninguém tinha feito os negócios tão bons? E assim, já era uma busca por aquele perfil de produto que eles soltaram, saca? Era tipo, não, todo mundo faz, empana do jeito, empana de outro. De repente, ele chegou e falou assim, é esse que vocês querem, então? Está aqui. O que vocês não avisaram antes? Então, rapaziada, se vocês quiserem qualquer produto da Seara aí para a sua hamburgueria... Bom, para a sua casa, vocês já sabem, qualquer supermercado tem, mas se quiser na sua hamburgueria, manda um e-mail para foodsolutions.com.br, beleza? Temos também a galera da Consumer. Consumer, 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 grandes parceiros aí, né? Que é parceiro mútuo. Exatamente, sempre fiz bastante coisa com a Consumer, sempre foram parceiros muito legais, e é uma solução também bem bacana, assim, né? Você também já conseguiu ir lá, eu já fui umas duas, três vezes na Consumer mesmo. A gente gravou junto o podcast deles. A gente gravou junto o podcast deles, e lá eu posso falar assim, tem uma galera pensando realmente na solução, e como é que faz, e como é que faz o pedido, e como é que você consegue rotear isso e viver isso. É interessante. Bom, eu acho que hoje, talvez em número de clientes aí no hambúrguer, talvez ele seja o maior que tem. Ah, eu acredito que sim. E é uma galera que, de fato, é gente fina. Eu gosto dos caras, mas os caras são gente fina pra caramba. Demais. Então, quando as pessoas são legais, reflete já na empresa, na marca, no produto. Não, não, sempre foi muito bacana. Eu fui lá fazer algumas coisas, assim, de... Eu já fui lá para fazer hambúrguer para a equipe deles. Foi sensacional. É uma galera que eu curto pra caramba. E vai ficar aqui o QR Code. O episódio inteiro, a hora que você quiser, aponta o celular e vai direto para o site. Tem o cupom de desconto também. Temos aqui na frente... Mano, isso aqui não tem que falar, né? Né? Nossos queridos amigos do McCoy's Pickle Factory. Já aprovaram, óbvio. Já, estão sempre com a gente também. Os caras vão nos eventos, estão ali. Não, eles vão em todos. Eu estava em Goiânia, eu falei, ó, queria usar o Pickles de vocês, manda lá para mim que eu quero usar o produto de vocês lá. O produto chegou com eles. Eu falei assim, a gente também veio para cá. É uma galera que vai e corre. Cara, eu acho que eles meio que levaram o Pickles no Brasil para outro nível, outro lugar. Tipo, antes e depois de McCoy's, eu vejo o mercado. Eu acho... O Pickles, ele tem uma coisa. Tipo assim, dá para fazer. Então, ah, mas é putz. Porque esse está muito redondinho. E assim, essa coisa do dá para fazer, tem um monte de coisa que você pode fazer artesanal. O Pickles já está resolvido, cara. Já está, não precisa. Porque aí é uma salmoura, é isso. É uma proporção. Fazer em grande quantidade nunca é... Então assim, porque às vezes eu escuto isso. Ah, mas aí tem receita... Cara, esse Pickles, ele me lembra... Esses Pickles mais adocicadinhos. Eles têm outros, vários perfis. Mas esse suíte me lembra a pegada mais fast food green, sabe? Eu acho incrível, de verdade. E já começando aquela primeira pergunta. A nossa geração... O Tadeu tem 42 anos, eu tenho 40. Você é de 81. Exatamente. É de 83. Eu, a gente, gosto de Pickles, cara. Sim. Essa geração mais nova, essa geração Z. Eu não sou nem geração Z, porque eu nasci em 2002. Ixi, Maria. Isso é o quê, mano? Sou Y. Ai, cara. Nem tem, é. Nem tem, olha aí. 21 anos. 21. 21, é muito moleque. Essa geração que vem aí, marota, gosta de Pickles? A geração não, eu gosto. É isso. Eu tenho espírito de velho. Eu gosto de um monte de coisa que a galera não gosta. A geração não. Eu gosto de manjar. Mano. Eu gosto de velho. Porra, as coisas de velho. Eu acho muito engraçado, porque a gente vê uma criançada, 21 anos, uma criança. Claro. Uma molecada que os próprios pais já tiravam o Pickles. Não, não tira. Ah, não vai, não vai. É. Mano, porque a Alice adora, ela come tranquilo o Pickles, lá tem três anos. O Pickles, por incrível que pareça, ele é um dos componentes do hambúrguer que mais tem pedido de substituição ou retirada. Cara, acho que é mais uma coisa do brasileiro, né, mano? É, eu acredito que sim. Não, lá fora, você vai dependendo do lugar que você pede hambúrguer, vem um cornichão, vem um Pickles inteiro, assim. É, é. Entendeu? Você não tá fatiado no hambúrguer, você pega e dá uma mordida, né? O Rolli tem essa pegada. O Rolli, aliás, o Rolli, ele tem essa referência que eu acho que, nossa, como trouxeram bem a referência pra cá, saca? Na Katz, né, é assim, né, vem o fermentado, vem o... É bem legal, é uma coisa cultural, né? E talvez, aí não é nem uma... Vai parecer uma defesa farmacóis, mas não é, é o que eu acredito mesmo. Tem uns Pickles que não são bons. E aí, é, aí você vai no mercado e tal. Tá dentro demais, né? É, não, tem essas conservas de mercado, sabe? Tem, 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 tem. Não é a mesma coisa, não compra a conserva de pepino achando que é o saborzinho. Aquela que vem com a cebolinha. É, do Pickles. Então, aí a pessoa come, aquilo, realmente, aquilo ali é uma outra história. Aqui é uma outra brincadeira. É, outra pegada. E finalizando, nossos parceiros do podcast também temos a galera da Central do Hambúrguer, que tá com a solução também da cebola caramelizada. Eu vi isso, o Brint brincou com isso daí lá no Rio de Janeiro agora, a gente usou nos preparos. Adel, você pode falar pra galera, o Tuco também, eu sei que cozinha muito bem. Bem legal. Quanto tempo pra fazer uma cebola caramelizada numa operação de hamburgueria ali que usa todo dia? Cara, roubando, roubando no jogo, colocando açúcar, você vai demorar... É, roubando, que é o jeito que eu faço, aliás, né? Mas fique claro, né? Pra fazer uma boa, mesmo com açúcar, que é mais rápida, é por isso que eu comecei por ela. Uma hora e pouco, sem contar o trabalho. Depende do volume também. Depende do volume. Parte daí. Entendeu? No mínimo isso, né? Se você for fazer essa, que não tem o açúcar, que ela é caramelizada nela mesmo e tal, aí, cara, o céu é o limite. Dependendo do volume, você precisa, sei lá, fazer isso na segunda-feira que você não abre a casa, saca? É, é isso. E aí você tem gás, você tem funcionário. Tem açúcar. Ah, você tem açúcar? Tem. E tem, eu já perguntei pra direita. Eu achei que não tinha, eu achei que não tinha, eu achei o perfil dela mais suave. A tradicional, ele, segundo o Cauê, que é o proprietário, né? Ele diz que ele põe açúcar como conservante. Ah, sim, porque... Conservante natural, que não tem conservante. É isso, mas aí precisa realmente, porque eles não têm. Uma roubadinha. É, mas, ó, pelo que eu senti, é muito... Eu achei bem legal. É pouco, não é aquele açúcar. É que eu coloco açúcar... Pra virar geleia. É, eu coloco. Eu aprendi a fazer a minha cebola caramelizada com o pessoal da Burger Table, lá atrás, e tinha essa coisa. Caralho, é verdade. E a deles era com açúcar mascavo, uma série de coisas, e é uma referência que eu peguei. Eu acho delicioso. Sim. Só que é quase uma geleia. É quase uma geleia. Você puxou uma bola legal, você aprendeu a fazer cebola caramelizada com a galera, eu aprendi a fazer com ele. É isso. É isso. Olha aí. E aí, a cebola caramelizada dá altas, altas confusões. Não vem do Burger, hoje menos, mas já foi polêmica. Já virou até uma brincadeira. Hoje é só brincadeira. Hoje é só brincadeira, exatamente. Mas já teve bastante trecho. Já teve. Mas é um produto muito legal também, que assim, agora, demanda tempo. Por isso que eu falei, com ou sem açúcar, dependendo da produção. E tudo que você faz na sua cozinha artesanal, tem um tempo, um shelf life, um tempo de validade diferente. Então, você precisa estar muito atento. Aqui, está no rótulo. Você já vem em bag. Você faz ali, você quer solucionar. Ou você quer dar seu toque. Às vezes, você pode até pegar ela e dar o seu toque também. Exatamente. Ou pode jogar um treco ali. Exatamente. É isso. Rapaziada, só para contextualizar a história, acho que nossa audiência aqui conhece o Tadeu de longa data, o Tadeu já participou de vídeos, do podcast, a gente já fez muita coisa junto. Acho que o pessoal, não tem o que falar. Sim. Como que Tuco entrou na história, mano? Vamos, só para o pessoal entender, quem é esse jovem meliante de 21 anos? O que você está fazendo aqui na mesa? Quer que eu comece? Só para contextualizar a galera, que eu sei que você vai pular essa parte. Pode ser. O Tuco é um grande perseguidor, na verdade. O Stalker começou assim. O Tuco está aqui porque eu fiquei com muito medo no começo. A verdade é a seguinte, o Tuco era um dos seguidores, só que ele tinha 14 anos. Então, em todo lugar que eu aparecia, aparecia o Tuco. Ele tem espírito de velho, mano. Por que com 14 anos, por que ia seguir o Tadeu, velho? É isso, ele já estava buscando, só que é exatamente isso. Quando eu falo Tadeu, é nós. É. Nós. Ele já se interessava por cozinha e tal. Eu estou para o Tuco, o que a Ana Maria Braga está para mim. Que é o Palminha. É quase isso. E aí ele ia nas coisas e tipo, ah, quando tiver uma, me chama. Quando puder, me chama. Mandava no inbox mesmo. Você falou, o que eu vou chamar esse moleque? Mandava e às vezes eu virava para o alemão, né? Porque o meu sócio falou assim, mano, como é que eu vou dar uma faca na mão desse cara? E aí, assim, só que ele foi indo até o dia que eu peguei e fiz, tá, vamos lá. E aí... Quantos anos ele tinha quando ele aceitou? Quando você, ou ele, não sei, aceitaram, você botou, trouxe e falou, vamos trabalhar. Dezesseis anos, né, Tuco? Dezesseis anos. Eu lembro que assim, com quatorze ele começou a aparecer, mas era um moleque de quatorze anos que ia lá. E aí, tipo, se ela toma um boné, cadê seu pai? Eu tenho uma foto muito legal na festa da Smart Burger em Osasco. Você é de Osasco, né? Você é de Osasco. Eu fui para conhecer ele e ele me deu a camiseta da Smart Burger. Eu usei até sumir a estampa. Ela tem só o contorno de que um dia foi a estampa. Caraca, mano. Que legal isso, velho. Você já falou com o Thiago isso? Já. Putz, que da hora. Foi muito... Foi naquela festa no estacionamento do shopping? Foi naquela festa no estacionamento do shopping. Eu fui convidado, não pude ir, mas eu lembro você e o Perrone estavam. Isso, a gente foi. Eu estava meio de mestre de cerimônia ali. Foi bem bacana. E aí, do Tuco, foi isso. Ele pode falar melhor, mas aí foi, ó, vem fazer essa, vem fazer aquela. Mas eu quero saber, a primeira vez que você foi, o Barbudo te deu uma faca na mão com 16 anos. O que a sua mãe e seu pai acharam? Eles já estavam acostumados, eu comecei a trabalhar com churrasco em 15. Como que trabalhar com churrasco, tipo... Tinha uma boutique de carne em Osasco, que eu era cliente e enchi o saco do dono também. Não era bife boutique? Não era bife boutique. Tá. E um dia ele pegou e fez assim, cara, quer vir para cá para você assar as carnes? Aí a galera comprava carne e eu assava ali na hora para eles irem comendo. Tanto que foi ele que começou a pagar os cursos de churrasco para mim, fazendo e tudo mais. Então, com 16, eu já trabalhava com churrasco. E seus pais curtiram e está tudo certo, eles... É. Aceitaram. Mas você... Vou fazer uma pergunta. Mas você deixou de estudar por causa do trabalho? Não, não. Você seguiu? Fiz técnico em gastronomia, fiz técnico em mecatrônica, estou fazendo faculdade. Ah, tá. Tá bom. Então é um moleque certinho na vida. Tá indo aí, fazendo a dele. Certinho na vida é muito... Certinho é muita coisa, Fabrício. Aí você está exigindo demais. O cara é econômico em malas, pelo menos, que antes... Viu ele no Rio só com uma bolsinha. Você viu? É isso. É isso. Foi o que deu tempo dele colocar na mala do que ele acordou. Somente o necessário. Ô, mano, você levou duas cuecas, uma escova de dente, velho. Somente o necessário. E aí é legal, assim, falando do Tuco, né? Da entrada dele no Hang, das coisas que é isso. Ah, faz um frila, vem fazendo e tal. Só que logo quando ele entrou, eu perguntei pra ele, eu disse, o que você quer com isso? Porque a galera que vem trabalhar comigo tem vários perfis. Tem a galera que vem aí, a gente começa a colocar um cachê, que foi o caso do Tuco. Tem os voluntários, principalmente nos festivais, que a turma vai de voluntário porque quer aprender e tal. E aí pra todo mundo eu faço isso. Eu faço assim, você tá aqui por quê? Tem aquele que cola só pra aparecer, sai na foto. Isso, aí tem o que pula na frente da foto, tem o que quer estudar defumação, tem o que quer tacutadeu. Tem várias coisas. E o Tuco, ele virou pra mim e falou assim, eu quero fazer isso aí, eu quero dar aula, eu quero assar, eu quero esse caminho. Aprender pra também... É, e aí, cara, aí foi isso. Aí a gente começou a trompar, o Tuco claramente foi o cara que eu peguei mais no pé, então de todo mundo que trompou comigo, o Tuco tomou dez vezes mais bronca. Porque era isso que ele queria, ele queria ser profissional. Funcionou? É, aí é assim, pegando confiança, fazendo e tal. Aí eu lembro, você lembra da sua primeira vez que você falou com a galera? Foi em Goiânia. Foi em Goiânia. Aí em Goiânia eu peguei e fiz, ó, eu vou fazer tal coisa, era um curso de hambúrguer, não tinha American Barbecue, mas a gente tava com o Pete, a gente fez, ó, vamos fazer uma brincadeira. Eu fiz, vai lá e fala lá. Aí eu coloquei ele pra falar um pouco da defumação e eu fui embora, eu fiquei longe, porque eu não queria intimidar. Eu falei assim, putz, eu tô falando que o Tadeu tá de olho. Aí ele foi, só que ele não olhava pra galera, ele pegou um negócio de hub e ficou assim, um negócio de hub falando e tal. Foi bem legal. E hoje, nos cursos, aí, né, só pra eu resumir essa coisa, daí ele fala dele. Hoje... Você tem a sua parte no curso mesmo? Tem a parte dele no curso. Autoral. Ou, tipo, o Tadeu falou, você foi lá e criou a sua parte no curso. É, ele fala... Eu fui adaptando um pouco do que eu via no curso da Kings, do que eu vi o Tadeu falando. Tá, trouxe a sua. Então, mas é uma mistura. Tem uma parte que é minha, tem uma parte que é o que o Tadeu ensina ali. Até pra não fugir muito, porque... Claro, o Tadeu tá falando de American Barber, que a gente chega lá e fala de picanha. É isso. É mais um alinhamento que a gente teve atrás e fala assim, ó, isso, 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 não pode esquecer de falar. A gente não pode esquecer de como é que acende, a gente não pode esquecer de como é o fluxo, né, pra quem der um equipamento e tal. Mas aí ele faz o jeito dele, com a didática dele, com o jeito que ele comunica ali. E as receitas também do American Barber, que a gente alinha todas antes, todos os hambúrgueres e toda a parte do American Barber, mas as receitas tem coisa que é a criação dele, que ele fez ali. E receita que a gente, nossa, eu esqueci de pedir tal ingrediente. Então, se eu fizer desse jeito, e aí ele surfa essa onda lá. E hoje, então, o Tuco, você não é contratado, eu acho, não é um funcionário. O Tuco vai abrir a empresa dele. Mas você é do rango. É isso. Legal, boa. Então, pô, e aí, parabéns pela contratação, o cara... Não, ele é... Aí faz coisa, você tá... Fiz uma costelinha macia lá no Rio. Muito macia. Muito macia, muito macia. Um abração pro Alisson aí também. Errei pro Luiz. Errei pro Luiz. Por um atítulo de curiosidade sobre o evento da segunda-feira. Eu não tava comendo as coisas. Eu tava fazendo uma dieta e eu não podia comer no sentido de nem experimentar. Então, o Tuco, ele sabe o perfil de sabor que tem que ser. Entendeu? Legal. Então, assim, aqui eu vou inventar, porque, meu, aqui eu sei como que o Tadeu quer que entregue. Então, eu só olhei e a cozinha inteira foi... Além da produção que ele fez, foi controlada por ele. A galera que foi, foi pra ajudar ele. Isso é muito louco. Sem dúvida, sem dúvida. Animal. Porque o seguinte, Fabrício, quando... Não, eu vi o moleque... Eu nunca tinha que você trampar. Trampar pra caramba. Pra caramba. Então... E aí, uma das coisas que eu pegava muito... Essa geração trabalha. É, alguns. Uma coisa que eu pegava muito no pé no começo, porque todo mundo que orbitava ali, né? Os meus outros voluntários, eram sempre churrasqueiros muito mais velhos. E eu falava assim, Tuco, você é um moleque. Só que você não pode passar por moleque. Porque qualquer brecha que ele dava... Por isso que ele tomou muito mais na cabeça. Entendeu? É um monstro na ator. Qualquer brecha que ele dava, eu falava assim, ó... O pessoal fala assim, não, Tadeu, releva porque é moleque. Eu virava pra ele e falava assim, então falando isso, você não pode ser um moleque. Não dá tempo mais de ser um moleque. Vai pra cima. E hoje eu falo nos cursos. Hoje o Tuco é um dos pit masters principais do Brasil. Toca. Tranquilo, qualquer coisa. Cara, você viu? O meu curso de segunda-feira, eu soltei na mão e fiquei lá mostrando minhas lentes de contato. Galera, a gente tá falando aqui, assim... Bom, não sei. Eu tenho duas perguntas. Só uma pra entender. Você, Tadeu, é... Todo mundo sabe que o Hambúrguer Perfeito tem parceria com a Artimil, tá tudo certo, mas você, na Kings, é o cara do hambúrguer. Sim. Sim. Ao mesmo tempo que você tá muito atrela... O hambúrguer, acho que tá mais em você, mas você também tá atrelado ao American Barbecue. Isso. Muito por conta de tudo que você faz na Kings e seu conhecimento. Sim. Mas, pra você, pra mim, pra nossa geração, o que é o hambúrguer, cara? Cara, eu acho que a nossa geração, ela viu o hambúrguer acontecendo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Acho que quando o hambúrguer, ele surge, de fato... A gente foi criado com o hambúrguer, mas, assim, a gente acompanhou um pouco da trajetória. Porque eu tô querendo dizer que em 2014, quando começou a ter um boom de novidade, a gente já comia hambúrguer. Aham. Né? Nós somos nascidos nos anos 80. É. Então, pra mim, é isso. A gente acompanhou tudo. A gente é realmente apaixonado por isso. Brasileiro, do modo geral, né? Porque, às vezes, a gente fala de comida brasileira, a gente vai com umas coisas típicas, tal, que acho maneiro também. Mas o hambúrguer é muito nosso. Então, eu encaro, assim. Ainda mais, assim, como hambúrguer, que, assim, eu tô no American Barbecue, né? Eu... Em todas as frentes que eu tô ali, eu... No churrasco, eu sou o hambúrguer. É isso. Essa é a minha bandeira, isso é o que eu defendo, isso é o que eu vou... É o que eu vou pra cima. Que acho que é onde eu me achei, também, num lugar interessante de ser um elo entre o que é... O que tava acontecendo com o hambúrguer e o churrasco. Né? Teve um momento que eu fiz beleza. Eu tô jogando... Transita. Né? Tô transitando nesse meio. Que eu acho que foi um lugar muito legal pro rango. Né? Eu acho que foi um lugar, tipo assim, ó, beleza, mas tem o American Barbecue. Eu consegui olhar pro American Barbecue com uma visão de como é que eu trago isso pra hamburgueria. Sempre foi isso. Como é que eu trago o American Barbecue pra hamburgueria? Então quem faz meu curso de American Barbecue, por exemplo, vai ter cupim defumado, mas eu vou desfiar e vou fazer uma parada. Botar em duas fatias de pão ali. Vai ter frango, não sei de que jeito, ah, mas vamos servir como uma entrada, assim. Então é pro universo de hamburgueria que, assim, é... Que, inclusive, foi quem me colocou no churrasco. Se eu não fosse um hambúrguer, eu não tava no churrasco. Aham. É isso. É um pouquinho da minha percepção também, quando você falou que hambúrguer é o negócio do Brasil, eu vou discordar um pouquinho no ponto de que eu acho que hambúrguer é uma coisa muito paulistana. Ah, sim. Muito paulistana desde sempre. Hoje ele é do Brasil. É isso. Mas eu acho que a gente, por ser... Nós somos paulistanos e a gente nasce comendo hambúrguer desde os anos 80. É isso. E hoje o Brasil come hambúrguer, o Brasil inteiro come hambúrguer, mas talvez não era uma coisa que tava tão inserida na cultura do dia a dia do brasileiro. Acho que isso aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Então, pra gente, principalmente paulistano, cara, o hambúrguer é o dia a dia. Sim. É um negócio que, assim, a gente ama a parada. Eu tenho isso... Ah, eu? Não à toa que a gente tá... Lógico, lógico. Agora, pra sua geração, Tuco, eu sei que a gente tá pegando um cara que é diferente. Sim. Eu sei que ele ama, ele ama, ele adora hambúrguer e churrasco e tudo mais. Mas o que que, pra uma galera da sua idade, assim, sei lá, o que que é o hambúrguer? Eu acho que, diferente de vocês, eu já peguei a parte do comecinho ali do hype do hambúrguer. O começo das hamburguerias artesanais e tudo mais. Você nasceu em dois mil e... Dois. Então, em 2014 eu tinha doze. No ano do penta. Eu não vi o Brasil, cara. Eu sei. Então, eu acho que tem a fase ali que você é criança e você gosta de hambúrguer, porque hambúrguer é delicioso. Aham. E agora começa a fase de, tipo, juntar a galera, vamos sair pra comer um hambúrguer? Tá. Já conseguiu tomar um posto de, tipo, ao invés de sair pra comer um sushi, vamos sair pra comer um hambúrguer. Ah, ele já tá no... Já virou um rolê sair pra comer um hambúrguer. É aceitável. É. Já é... Tipo, um treco, assim, que você consegue... Você já marca com a galera pra sair com o hambúrguer. Isso é uma diferença bem considerável da nossa relação. A gente passou pela fase em que o hambúrguer era o último alimento da cadeia. É isso. E hoje ele é meio que um protagonista. E também tem a galera que, tipo, saímos da balada, vamos comer um hambúrguer? É, isso aí meio que... É. Que manteve... Mas ele me falar que a galera da idade dele marca o rolê no hambúrguer, fizemos um bom trabalho. Missão cumprida. Missão cumprida. É, é. Missão cumprida. Maravilhoso. Rolou. É... Isso é muito legal mesmo. E você... Só que vocês já têm a opção de ir em milhões de hamburguerias hoje, né? Exatamente. Com tudo organizado. Com tudo, né? Olha, é assim que faz. Com todos os preparos já rolando, né? Com o mercado organizado. Olhar no Instagram e ver qual que é o hambúrguer que a gente quer fazer. É, é. Saber que... É isso. A gente... Teve uma questão. A gente comia hambúrguer. Claro. Cara, nem se falava, por exemplo, de opções vegetarianas. Não, jamais. Nem se falava. A gente comia hambúrguer, velho. Você não sabia nem como era o abate do boi. É, não. Não tinha isso. As opções eram super limitadas. Era x-salada, x-bacon. Fast. É isso. Fast food, né? É isso. Eu cresci comendo McDonald's. Sim. Adoro. Tá aqui, ali, as referências. O meu tá aqui na tatuagem. Tá tudo certo. E tinha... A gente tinha um pouquinho dos clássicos, né? Sim. Eu lembro do Chico Hambúrguer, quando eu era criança. O Joaquimzinho, o Dog, tava lá. Sim, sim. E eu fui morar no interior, eu tinha o podrão pesado. Sim. É muito forte a cena do podrão no interior, né, cara? É impressionante. Ainda é. Ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Pega uma molecada. Pega. Agora, vocês é isso. Já vieram com o mercado pronto. Mercado tranquilo. Mas não tinha o que eu tava falando? Aquela discussão de um pouco mais ética ali. Ah, tem que atender o vegetariano. Tem que... Você conhece uma galera que, tipo, ah, não vou nesse lugar porque é assim? Ou, puta, só como vegetariano? Eu conheço, mas o meu ciclo mesmo ali de... A galera da faculdade ou meus amigos. Todo mundo é raiz. Todo mundo come carne. Come firmeza. Mas hoje a gente conhece, né? Uma galera que não come carne. E esse movimento está aumentando. Principalmente na sua faixa etária. É isso. É ao ponto da coisa precisar ser olhada com cuidado. Porque é isso. Tem públicos específicos nesse sentido. Tem a galera que não come carne. Tem a galera que quer saber o que está acontecendo com aquela carne. O que é. Porque é o tal dos orgânicos. Que já tem gente... Breast fed. Isso, exatamente. Olhando pra isso. Eu comecei a ver isso em Nova York em 2014, mais ou menos. Umas coisas já sinalizando. Você pega, por exemplo, a Bear Burger. Lá já tinha toda essa coisa. Fornecedor local. Pequenas empresas. Do pasto à mesa direto. Todo esse tipo de coisa. Que é uma vertente. E tem a dos vegetarianos. Que é um público que cresce também. Que tem... É uma galera que a gente não conhecia. Mano, eu não conhecia na nossa época. Hoje você deve ter uma galera que você conhece. Bastante. Que não come carne. Bastante. Na nossa época era um ou outro. Aí eu penso. Nada contra, hein, galera? Claro. Nada contra, pelo amor de Deus. Não, mas acho que tá claro. Que a gente tá falando, inclusive, que é um mercado que vem crescendo. Tem que ser visto, né? A gente, por exemplo, a Seara, que é parceiro nosso, eles investem uma grana na linha incrível. Sim. Que é pra atender essa galera. Sim, sim. Aí eu não sei quais seriam as motivações dessa galera. Tipo, ah, é porque o bicho é maltratado? Porque... Ah, porque eu quero salvar o planeta. Sei lá, um treco assim, né? É, tem uma série... Eu acho que é uma série de coisas. Acho que é um pouco isso mesmo, um pouco de tentar olhar pro todo, de tentar reentender as coisas ali. É... Cara, pode parecer babaco que eu vou falar, mas tem um pouco de hype. Tem um pouco da coisa... Tem um pouco. Tem um pouco. Não adianta. É isso. Tipo, ah, eu sou hipster em Nova York, vou fazer meu próprio cachecol no metrô e vou comer um hambúrguer orgânico, uma coisa... Tem um pouco. Tem um pouco. Tem um pouco. Que ok também, né? É uma outra... Mas é... Isso eu acho que é geracional, não... Acho que sempre teve, mas nunca teve tanto. Né? Pessoas que se identificam com isso, que escolhem não comer, né? Que eu acho que vem um pouco mais essa galera. O seguinte, na minha época, dependendo do vegetariano naturno, eu falo assim, ah, não come carne, que otário. É, isso. Tinha esse negócio. Hoje essa galera, tipo assim, ah, não come. Beleza, a gente precisa ir num lugar que ele coma, então. É isso. Então, a gente que come, vamos todo mundo para o outro canto. Aí é aí que está a diferença, eu acho. É isso, é isso. Tem uma galera nas... Cara, a nossa profissão hoje, influenciador, talvez, youtuber, sei lá, sei lá qual que é. É muito difícil calimbar o que a gente... É, é. Palestrante, coach. Exatamente. Tem uma galera da sua faixa que fala, eu quero ser youtuber. Ah, eu acho que da minha idade, não. É, não? Mas o meu irmão, ele tem 15 e o sonho dele ainda é ser youtuber. Cara, isso é muito doido, né, mano? Pois é. E aí o pessoal fala, ah, o Tuco está lá com o Tadeu só para virar youtuber. Já falaram. É, imagino, imagino. Ah, a gente já ouviu muita coisa, eu também já ouvi muita coisa, porque é isso, né? O Tuco, quando começou a correr comigo, ele era realmente muito novo. E já teve. O Tuco está bom agora também, né? Já teve, tipo, vamos lá, precisa fazer. Por isso que eu falei que a cobrança sempre foi muito maior. E esse tipo de coisa, ah, tá, porque não sei o quê, quem é a influência, já ouvimos. Mas a gente sempre também respondeu com trampo, né? Por isso que eu pegava no texto, ó, precisa fazer. É isso. Precisa ser, se estão falando, precisa ser a prova de bala. Eu falo isso direto, precisa ser a prova, precisa entrar, fazer e resolver. Tanto é que quando viam falar, às vezes ele estava erradíssimo, às vezes ele tinha, sei lá, atrasado. E aí o pessoal vinha, não, Tadeu, e às vezes eu puto, tipo, caramba, preciso falar com o Tuco, aqui, não sei o quê. Não, mas aí, depois você vê, mas também é moleque, né? Tá começando. Aí é onde eu falava assim, aí, ó. Eu ficava puto com a galera, falava assim, olha o que estão falando. E eu nem tenho como te defender. Para com isso, porque senão você vai se queimar. Foi um pouco assim, né? Mas o seu irmão, ele tem, eu fiquei curioso agora. Ele tem um objetivo de ser youtuber? O sonho da vida dele é ser youtuber, ele só esqueceu que precisa postar vídeo para ser youtuber. Um dia ele vai aprender. O youtuber é o novo rockstar. E é a mesma coisa, você precisa saber fazer. Eu fico me perguntando para onde vai isso aqui, né? Que caminho vai tomar esse negócio? É, cara, para mim é bem, falando justamente da parte de youtuber, de influencer, eu sei que eu sou, eu sei que o mercado, parte do mercado entende, me entende assim, entende você assim. Mas às vezes só cai a ficha quando acontecem umas coisas, sabe? Você está no shopping, vem alguém desesperado, bota uma foto. Eu falo assim, tipo, cara, uma vez eu estava na liberdade, um carro parou e começou a querer dar ré na contramão. Estou comendo no restaurante e o cara passou e chorou. Eu fiz, fiz, mano, o que fizeram com esse maluco? Porque esse tipo de coisa ainda, né, que acontece. Tem muitos nichos, né, mano? É, porque a galera tem uma proximidade com a gente que a nossa geração, para eles eu acho que está um pouco mais digerido isso. É, é verdade, é verdade. Para a gente a gente fala assim, tipo, porra, mas é o que a gente via na televisão, que tem aquela coisa do intangível, tipo, nossa, onde? Esse é o jeito que essa galera enxerga um pouco o que a gente faz, assim. É bem isso, mano, é verdade. Agora, mano, uma questão terminológica, eu vou ter que perguntar isso aqui. Eu acho que vai dar um corte legal, vou mandar para uma pessoa que te adora. Tadeu, hambúrguer é lanche? Ah, cara, chama de lanche, né? Porque é o seguinte, é uma coisa que já está enraizada, vou fazer um lanche, vou comer um lanche, né? E aí tem gente que fica brava. Para mim, hambúrguer é lanche. É. Não tem problema falar. É isso. E para você? Para mim, hambúrguer é lanche. Você fala lanche também? Vamos pedir um lanche. Vamos comer um lanche, fazer um lanche. Ou seja, é um hambúrguer. É um hambúrguer. Né? Uma vez, eu gravei com um cara, aquela foto que ficou classicona minha, que é com ovo na cabeça, o fotógrafo que fez aquela foto, eu chamei ele para vir gravar comigo. Porque ele fez aquela foto, ele fez o pôster daquilo para me dar de presente. Eu fiz, ah, cara, então quando você vai me entregar, vamos gravar junto. Enfim, uma brinca. Para resumir, aí eu falei, eu fiz, ah, então um lanche. E ele falou assim, não, mas não é lanche. Você quer uma banana? Eu fiz, não. E ele foi para um outro lugar ainda. Ele falou assim, lanche é um momento. É a hora do lanche, independente do que você vai comer. E eu fiz, ah, cara, não vou mais gravar com você não. Vai embora do meu estúdio. Mas é pior que eu entendo isso. Eu entendo, mas eu não consigo. Mas a gente pode definir aqui, então, que eu posso chamar hambúrguer de lanche sem ninguém ficar bravo. É, mas tem gente que... Podemos falar isso? Sem ninguém ficar bravo, você está exigindo muito também. A linha que algumas pessoas defendem é essa, né? Que o lanche é um momento e não um objeto. É isso. Para mim, o lanche pode ser um momento, mas principalmente ele é um objeto. O hamburguer, a gente é uma galera muito apaixonada pelo que faz. É, tem essa. Então, eu acho que às vezes essa coisa da terminologia ela vem quase que numa defesa. Lanche não, eu faço hambúrguer. E o lanche pode ser outra coisa. Mas o Tuco acho que definiu bem. Deixa eu pedir um lanche aqui. Pronto. Cara, mas eu conheço duas pessoas muito influentes que eu adoro no meio, que são o Luiz Sintra e o nosso querido tiozinho, o Lierson Pai, da Trad, que, cara... Hambúrguer não é lanche, é lanche. Hambúrguer, hambúrguer, lanche é outra coisa. Os caras, mano, é um treco, uma bandeira que eles levantam. Aí eu falo, desculpa, é que eu sempre falei isso desde que eu nasci. Eu também. Como é que você vai lutar contra uma cultura de muito tempo com muita gente que fala dessa forma? Eu também. Mas você sabia que, embora eu fale isso sempre, é isso que eu falo, é um lanche, vamos pedir um lanche. Por isso que eu acho que o exemplo do Tuco ficou muito bom de vamos pedir um lanche. Obviamente, quando eu estou fazendo on-reels, on-story e tal, é um cuidado que eu tomo de falar assim, olha, eu estou indo ali na hamburgueria, porque se eu falo assim, vou ali comer um lanche. Ah, mano, eu tento tomar esse cuidado às vezes, só para não criar, mas sai, cara. Eu falo, mano, esse lanche está foda. É isso. E falo, vou fazer o quê? Aí vou me sentir culpado, cara, falei... Mas eu acho que é o que faz ser autêntico também, porque não é possível que a pessoa que está escutando, está falando, não, ele está diminuindo o hambúrguer. É só o principal player, né? Tipo, cara... Eu acho que a sua resposta tem que ser quem que você conhece que é mais apaixonado por hambúrguer? Porque é isso. É isso, é uma disputa. É quase que um apelido carinhoso para o hambúrguer chamar ele de lanche. Imagina São Carlos Lanches tendo esse problema. Isso, exatamente. Vou colocar São Carlos... Exatamente. Sanduíches, porque senão a galera vai... É isso, é isso. Porra, é um lanchão, lanchão da hora. É isso, é isso. Meu pai sempre falou lanche também. É, eu acho que vem daí. Lanche, para mim, é isso. Vamos pedir alguma coisa, vamos pedir... Por exemplo, vamos pedir um sushi, não vamos pedir um lanche mesmo. É. Estou falando de pedir um hambúrguer, sabe? Eu concordo plenamente. É, e salada? Vai por cima ou por baixo? Salada, assim, o meu ideal é que nem precisa colocar. Por fora. Mas... Vai brincadeira. Por fora. Cara, eu não tinha pensado nessa. Salada por cima, por baixo ou por fora? Mas... Não, tecnicamente por cima, né? Por vários fatores. Embora sempre tenha alguém que queira contestar isso por algum motivo. E aí a minha resposta é tipo, cara... Aí faz o seu, mano. Eu estou falando uma informação, principalmente com a responsabilidade que a gente tem, que ela é meio linear, né? A gente não fala para uma necessidade, a gente fala para um mercado. Então, quando eu falo, coloca a salada por cima, eu estou falando que é para o seu sanduíche não ficar sambando na sua mão, entendeu? Para não ficar molhando demais. Tem uma série de coisas ali. Se você quer colocar a sua salada por baixo por um motivo X, aí você precisa estar de acordo com a sua estratégia. Como diz em inglês bem clássico. At your own risk. É, exatamente. Está ali, mano. Assuma isso aí, sabe? Mas é isso. Mas eu já... Às vezes falando, assim, dando o shopping... Não, não precisa... Eu falei assim, cara, por exemplo, o alface por baixo, eu acho que para uma foto, dependendo do que você vai fazer, principalmente se ele estiver com a folha, se não estiver dobrada, eu acho que você consegue fazer a carne aparecer melhor e tal. A estética, às vezes, até fica um pouco mais agradável. Dependendo do que é, assim, mas... Pega o hamburguinho que está atrás de você. Aqui. Certinho, ó. Montagem perfeita. Ele está perfeito. É isso. Claro que isso não é uma questão geracional, a galera da sua idade não está nem aí também, mas para mim, a salada por cima, tecnicamente já foi provado, todo mundo que pensa sobre hambúrguer já falou sobre isso. Aí, não sei se vocês viram, recentemente, o China fez um post na The Burger Store. No Instagram da The Burger Store, o China falando do porquê a salada deve ir por cima, ele prova e tal. Mano, mas foi uma polêmica. Tipo, tem, sei lá, 1.500 comentários e os caras falando, mas aqui na minha hamburgueria e eu faço com a salada por baixo e vende desde não sei quanto. Então... Qual que é o problema disso? Tem coisa que realmente você pode, de novo, da cebola caramelizada, você pode, é a sua receita, você pode fazer com açúcar ou sem açúcar ou com vinho ou com... O lance da salada no hambúrguer é você consegue provar tecnicamente o benefício. Entendeu? Não é só uma questão de preferência, de que muda o perfil de sabor ou... E assim, eu também não tô duvidando que você sempre fez assim e que você sempre vendeu... E que você vai continuar. A questão não é essa. A questão é que quando você fala das boas práticas pra delivery, inclusive... Com certeza. Entendeu? Como que você fala que... Tipo, puta, isso aí dá tanta polêmica que eu vou falar que tudo bem. Cada um faz do jeito que quer. A cebola caramelizada eu posso falar, cada um faz do jeito que quer. Faz com açúcar, faz sem açúcar, faz com tempero, faz sem tempero, faz o picos de um jeito, faz de outro. Enfim, o blend, brinca aí. Quando a gente fala de algumas coisas técnicas, a salada por cima, uma faz por cima, dá uma diferença técnica. Que você pode não seguir, mas aí é um problema seu. Eu tô chegando naquele ponto legal do Tadeu. Volta um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega. Daqui a pouco a gente chega. Eu vou até falar... É isso. Dois exemplos muito loucos sobre isso. Recentemente a gente postou o ranking. A gente posta todo ano, mas publicamos o ranking de 2021. 2023, e aí a gente foi no DCK, do Renadoc. E, cara, tá ali, a olhos vistos que fala. Eu sempre erro esse ditado. A olhos vistos, eu fui em 10 hamburguerias, e a do Renadoc, a salada estava por baixo. Cara, quando eu pego o hambúrguer, mano, mas vai uma cachoeira, de líquido que escorreu da carne ali pro alface e... Aí, tava gostoso, tava gostoso. Claro, comi e tal, beleza. Só que o pão foi pro saco. Você dá uma mordida, tinha tanto líquido no prato, você não tinha onde apoiar o hambúrguer, porque molha tudo e tal. E aí, isso esteve no ranking, mostramos. O hambúrguer é muito bom, continua sendo muito bom. E, beleza. O que o Renadoc fez? Ele botou a salada por cima. Ele trocou o negócio, porque ele viu na prática ali o que... Não tô falando que, ah, eu ensinei... Não, o cara é um bom... Não, não é isso, claro. Ao mesmo tempo que, quando eu fui no Osnir, é... Porra, Osnir, né? 60 aí. Lógico, clássico dos clássicos aí. Quase 70 anos de história. E o Osnir... A montagem deles é assim, é deles. Maionese, tomate, hambúrguer, alface. O tomate fica entre o pão e a carne. E toda vez que eu vou no Osnir, eu já sei. O pão embaixo, ele vai melecar. Sim. Ele vai... Ele trocou? Não. Dane-se, tá ligado? É, mas é isso. Eu falei pro Aldo lá. Eu falei pra ele. Lógico. Ele não trocou, mano. É assim que a gente faz. É, eu acho que você pode ter a opção ou não de trocar. Essa coisa que eu também já vi. Eu disse assim, não, mas eu sempre fiz assim. Tá bom, mas é que agora tem um mercado, teve um olhar pra isso e a gente percebeu esse negócio. Cada detalhe conta num mercado deles. Cada detalhe conta, exatamente. Até em construção de sabor, até em um monte de coisa. Cada detalhezinho conta. Entendeu? Então, assim, se não tá fazendo diferença ou se você acha que não está fazendo diferença, né? Aí, cara, segue o jogo. Eu, quando falo que eu faço por cima, não estou te obrigando a colocar. Só tô te dando uma dica. Mas saiba que você pensou sobre isso, você testou isso. Exatamente. Você viu na prática isso. Eu tô falando a melhor prática, lógico. Quem for comer vai ter uma experiência melhor, igual você falou de... De não melecar tudo, de não detonar tudo. E assim, cara, testa. Testa. Porque a hora que você testar, Fabricião, a hora que você testar, você vai ver que dá a diferença. Então, assim, às vezes, só falar que não por falar que não... Tá diminuindo. Tá bom. Você pode falar que não. Você pode falar, eu sempre fiz assim. E não vou fazer, não vou mudar porque... Porque eu já testei para um caralho e... Agora testa. Aí você fala assim, olha, dá mais trabalho que eu também não sei aonde que tá essa coisa. Não vou reposicionar nada aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei também como que isso pode... Bom, cara, como que interfere na linha de montagem, colocar por baixo ou por cima? Eu até sei, às vezes, ah, o cara já deixa tudo prontinho, ele só vem com o hambúrguer ali e pum. Isso, isso. Ah, mas deixa o tampinho aqui, deixa o pontinho do lado de cá. Sabe o... Eu acho que foi na pão que eu vi, na pão com carne, já tá dobradinho ali o alface e o tomate. Então, cara, queria outras coisas. E, de novo, não tem jeito, que eu não sei qual que é o motivo para não ter jeito. É só isso que eu acho complicado. Porque às vezes eu falo assim, ah, não, mas é porque lá não dá para fazer assim. Mas o que que tem? Tem uma regulamentação que não pode? Ah, porque a hora que eu falo para o meu, eu falo assim, ah, sim, eu não sei montar, da licença. Eu não consigo só entender o porquê. Assim eu não monto esse lugar. E, assim, quer não fazer? Testa, vê, vê se dá. Entendeu? Mas o meu negócio é só isso. É a implicância do não testar, do não. Mas foi sempre assim. Só isso. Só isso. Agora, mano, falando em mercado, você falou de mercado, a gente falou que é cada vez mais disputado e certas pequenas coisas podem ser um diferencial. E eu, para mim, é de fato um diferencial. Eu comei um hambúrguer que ele se mantém inteiro do começo ao fim. Claro. E do que ele fica todo desmontando, a não ser que você está comendo aquele com cheddar, do que a proposta já é. E aí você já está indo para mergulhar nesse hambúrguer. Isso. Aí são outros 500. Falando em mercado, cara, a gente viu de dentro do mercado ele acontecer. Sim. A gente veio do fast food, os clássicos, aquela coisa do hambúrguer gourmet. Sim. E aí a gente entendeu que é hambúrguer artesanal. E a gente entendeu que é tudo hambúrguer mesmo. E é smash. E aí cada um foi para o seu caminho, gourmetizou, simplificou. E a gente sabe que o hambúrguer está em tudo. Qual que é a visão de vocês aí, acho que individual? Para onde vai? O hambúrguer tem futuro, mano? A gente viu acontecer. Sim. Ele entrou no negócio acontecendo, já aconteceu. Sim. Como é que vai ser? Eu não sei qual é a percepção do Tuco. A gente como viu essa coisa acontecer, a gente já passou por várias vezes que falaram vai acabar. Não dá mais, não cabe mais e tal. E a gente entendeu que não era bem assim por outros motivos, por cases de sucesso e pela pandemia que cabe, cabe mais. Vamos aglomerar aí que tem mais espaço. Eu acho que, eu entendo pelo menos, até com as análises que eu faço do exterior e tal, tentando fazer aquilo funcionar no nosso mercado, essa visão. Só rapidinho você vai para os Estados Unidos duas, três vezes por ano. Ah, é. Por aí. Então é uma visão muito legal. E assim, eu acho que a gente está entrando num momento muito legal, que acho que isso consagra ainda mais o hambúrguer, que é os rótulos caindo um pouco. O que é artesanal? Por que que é o smash? O smash não é hambúrguer. O smash é não sei o quê. Eu acho que a gente está entrando nessa. É hambúrguer. A piscina de cheddar é hambúrguer. Boa. Da cascata é hambúrguer. Salada por baixo é hambúrguer. A salada por baixo é hambúrguer também. A salada por baixo é lanche. Lanche é hambúrguer. Mas eu acho que é isso. Que aí é isso. Todo mundo faz hambúrguer. Todo mundo parte do mesmo cenário. Então, porque tem... Não, mas o meu é um hamburgão. O meu não. O meu é aquele artesanalzão. Porque tá... E esse aqui não é o quê? É o famoso... O meu blend é angus. Toda vez que eu ouço o meu blend é angus, eu falo... O seu cliente percebe pra caralho, né? É isso, é isso. Do blend, você falou um negócio... Uma vez eu estava indo para uma aula fazer o meu curso. Eu estava escrevendo a parte de blend, refazendo. E estava o alemão dirigindo. O alemão, meu sócio, meu irmãozão aí. Ele estava dirigindo. E eu fiz, não, porque eu preciso falar isso. Porque eu preciso... O alemão virou pra mim e falou assim... Você acha que a galera vai perceber? E eu fiz, caralho. Olha o que ele fez com a minha aula. Ele fez, tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser testado. O sabor tem que ser legal. Mas pra você usar a certificação angus pra falar... A gente já entendeu hoje que não é um problema. Mas saiba que... Falar que meu blend é angus é marketing. É, lógico. Tá tudo certo. O jogo é esse, né? É isso. Aí do hambúrguer eu acho que é isso. Acho que a gente está indo pra esse caminho que é hambúrguer. Que todos os tipos fazem parte do que é, do que é hambúrguer. Eu acho que a busca pela experiência... Pelo sabor a gente já teve bastante busca e ainda se continua. Mas acho que a coisa da busca pela experiência do cliente... Eu acho que nunca foi tão importante. Acho que a galera entendeu que tem um mercado que não é só mais montar o nosso sanduíche de qualquer jeito. E mandar e acabou. Então eu acho que a gente vai ver muita coisa boa ainda. E eu acho que a galera do hambúrguer... Cara, você não tem... Você não vê o pessoal falando... Ah, vamos fazer um podcast pastel. Vamos fazer um podcast feijoada. Sim. Vamos fazer um podcast... Até tem uma cultura um pouco na pizza. Na pizza tem uma cultura forte. Mas menos do que o hambúrguer. Claro. No japonês, um pouquinho. Sim. Mas eu acho que a galera do hambúrguer puxou o mercado cada vez. É isso. E é por isso que as nossas discussões no hambúrguer sempre são tão acaloradas. Porque a gente tem ideologias dentro disso. A pizza é aquilo. Acabou. Eu não sei o que dá para discutir na pizza. Você está bem recheada a borda. Pode ketchup ou não. Pode ketchup ou não. Tem umas... Fala um negócio desse. As polêmicas. Mas o hambúrguer é isso. Tipo, eu faço esse. E aí, não. A cebola não pode... No fim das contas, está todo mundo querendo... Esse é o lado bom. Está todo mundo querendo ter um puta produto. Independente de qualquer coisa. E aí o mercado, mano, evolui. E aí é isso. Aí a coisa ferve. E aí é bom para todo mundo. É bom para a gente. É bom para quem está do lado de lá do balcão. Eu tenho mais coisas agregadas. Mas eu quero saber a opinião agora do Tuco sobre para onde vai o mercado do hambúrguer, Tuco. Eu acho que o hambúrguer tem futuro. Eu só... Ufa. Só um parêntese. Eu só acho que a galera vai ter que ficar atenta. Principalmente em redes sociais, seja Instagram, TikTok, está vindo muita coisa nova. O tempo todo você abre o Instagram, tem uma hamburgueria fazendo uma coisa nova, tem um restaurante fazendo uma coisa nova. Então fica atento só para conseguir se atualizar, conseguir entrar nas novas tendências e ir melhorando a qualidade do produto sempre. Não dá para ficar com o mesmo produto por muito tempo. Aonde a gente consegue melhorar, né? Aonde dá para melhorar o produto? Cara, a gente já melhorou... Porra, e tudo. Você pega o blog do Hambúrguer Prefeito, que está tudo publicado, de post de 10 anos atrás. A gente, em 2024, está fazendo 15 anos. 10 anos atrás, como eram os hambúrgueres, mano? Não, é diferente. Eu vi o Thiago postando uma foto. Outro dia que ele falou assim, ah, esse aqui é o meu hambúrguer há tanto tempo atrás. Eu falei assim, tipo, cara, é isso. E aí, às vezes, tem lugar que eu ia, que eu já achava incrível, que hoje mudou muito, está muito melhor. Então, eu acho que tem um pouco isso. O hambúrguer tem esse feeling, né? De ir atrás. Toda hora é muita novidade. Eu acho que é isso mesmo, que tem muita tendência, tem muita coisa vindo, que precisa estar ligeiro. Ao mesmo tempo que você precisa... Aí, acho que é uma... Ao mesmo tempo que você precisa ter uma identidade. O jump of the cat. É isso. Você precisa ter uma identidade. Então, assim, eu fui hoje e tenho o queijo empanado. Eu fui amanhã, tenho a cascata. Porque se você só surfar o hype, aí você não quer mais ter paz. Na verdade, você não surfa o hype, né? Você pega a marolinha do hype. Então, eu acho que é ver o que está acontecendo. Aí, eu acho que o nosso papel entra por isso que eu me... Na minha apresentação ali, até quando eu falei da história do hambúrguer, eu encerro a parte ali falando do hambúrguer perfeito, até do guia, do rango. Porque é isso. Hoje, assim, tem referência. Eu acho que o nosso papel nisso, de mostrar as referências e as ideias e os lugares, ele é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com isso e você, antes disso, não tinha onde buscar. Tinha que ir. Tinha que ir. Tinha que descobrir onde era. Hoje, você consegue fazer uma pesquisa de mercado para a sua hamburgueria em um dia sentado na sala olhando o Instagram, saca? Cada vez... E consegue de verdade. Eu não estou nem falando que você é um preguiçoso. Cada vez mais eficiente e mais rápido. Sim, exatamente. Com muita ferramenta. Exatamente. Então, é isso. E a gente tem um mercado que tinha hamburgueiros influentes no mercado de hambúrguer no sentido de proprietários de hamburgueria que conseguem mostrar isso de alguma forma. É lógico que dentro de uma realidade deles. Eu acho que o nosso superpoder é justamente... Eu não estou dentro da sua realidade. Eu estou no hambúrguer. Eu mostro dezenas de coisas, centenas de coisas. Bórias visões. Eu acho que é isso. Acho que o mercado se retroalimenta e a gente tem um papel interessante. Por isso que eu acho que o futuro do hambúrguer é... De verdade, eu posso estar sendo muito otimista, mas acho que vai consagrar ainda mais. Eu acho que já está, assim, essas últimas informações. Eu comemoro igual o futebol. Ah, passamos a pizza. É isso. É, eu também. Eu estou aqui na minha apresentação entre o mercado é nosso. Que aí eu quero inflamar a mesma galera. Eu quero que fique... Apesar de que tem muito hamburgueiro que faz pizza. Lógico. Né? Lógico. Muito hambúrguer que fez pizza e parou de fazer também. É. Porque a pizza, ela... A pizza na operação, ela flerta com algumas coisas. Sabe o que eu vejo? De agilidade ali. Vamos fazer umas relações aqui. A pizza, ela foi o Pelé. O que que quer dizer isso? Foi o... A explosão da pizza numa época em que a mídia... Em que não tinha tanta informação e tal. Então foi o Pelé ali. Foi o melhor daquela época. Aí você pega um Ronaldinho Gaúcho, que foi bom, mas não foi nem tão incrível como o Pelé, mas com uma mídia. Sim. E aí virou o que virou. Sim. Aí você pega um... Né? Foi essa relação. Então, é... Não sei se fez sentido. Claro. Mas a percepção que eu tenho de mercado. A gente viu o hambúrguer sair da periferia do alimento. Sim. A gente tem aqui o hall da fama, da gastronomia. É isso. O francês, o pá, o cheque, o italiano, blá, 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 blá. E o hambúrguer aqui, ó. Qualquer porcaria, morro no meio do pão, é um hambúrguer. É isso. E a gente viu isso acontecer. Ele saiu desse negócio e foi aqui, ó. Até que ele tomou hoje... Cara, ele é protagonista. Sim. Junto com o tal, cada um no seu estilo, na sua função, mas o hambúrguer é um protagonista no mercado food e na cabeça das pessoas. A minha questão é, óbvio que o hambúrguer nunca vai deixar de ser consumido. Ele não vai parar. Não vai... É que nem falar, ah, cerveja especial foi uma moda, ninguém mais vai fazer cerveja especial. Não vai. Todo mundo vai continuar fazendo, cada vez mais, provavelmente. A questão é, o hambúrguer vai continuar sendo protagonista ou ele vai assumir um lugar aqui, o hambúrguer está tudo bem. E essa é a minha questão. Cara, eu acho que a gente vai para o caminho do que acontece muito na América do Norte, que a cena é fortíssima, fortíssima, mas que tem também uma cena de bastidor, uma cena de influência, mas que ela já é vista com naturalidade. Boa. Eu acho que é mais... Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é mais ou menos por aí. Porque quando a gente olha o hambúrguer daqui, é isso, né? É todo mundo com status, os hambúrgueres são artistas. É isso, nossa, aquele hambúrguer... E foi um negócio de qual é a próxima tendência, como se fosse moda primavera-verão. É isso, é isso. Aí você vai, por exemplo, vou usar o exemplo de Nova York, que é um polo, uma meca ali do hambúrguer. Aí você vai para lugares assim, está acontecendo tudo isso. Só que já está naturalizado. Você já vai para Nova York sabendo que você está indo para um lugar que tem hambúrgueres incríveis e maravilhosos. Eu acho que o nosso mercado é isso. Quem vem para o Brasil e quem vem para São Paulo... Estou falando de São Paulo só para puxar a sardinha para o meu lado. Cara, não. Eu vou para um lugar que tem hambúrgueres incríveis. É. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente consolida. Eu acho que a gente está... E agora é isso. E eu vejo também que a indústria... Para mim, um grande sinal é a indústria olhando para o mercado. E a indústria não para de investir no mercado. Tanto seja em equipamentos quanto em insumos. E isso é um bom sinal. É isso. É um sinal de que... E nos Estados Unidos nunca parou de ter isso. E quando você vê por esse termômetro que você fala agora, esse olhar da indústria, ele é recente. É recente. Ele é recente. E assim, uma indústria não vai investir o que está investindo para uma coisa que vai... Então assim, é isso. Eu acho que agora a gente fica mais potente. Quando eu falo que a gente entra em consagrado... Porque isso é o cara sozinho na hamburgueria dele fazer... Agora a gente tem grandes marcas criando grandes soluções. É o que você falou de equipamento. A gente falou aqui do nugget, do frango frito. É isso. Você vê uma empresa de Osasco fazendo toaster. Fazendo conservador. Que era um treco exclusivo do marketing. Você tinha que esperar um McDonald's fechar para comprar um. Isso, um usado. De alguém, um usado. Bom. Então acho que é isso. E esse tipo de produto, aí de novo... Parece que eu vou fazer no mexinho, mas não é. É a solução. Isso aqui te dá a possibilidade de você, num lugar pequeno, ter uma qualidade para bater de frente. Porque antes não dava. Antes não dava. Ou tinha que ser muito artesanal, muito doído. Até dava. Agora a gente tem coisa aí para atender. Eu acho que a gente está indo para um caminho de consagrar, Fabricião. Boa. Assim esperamos. É o meu palpite. Tanto que estamos formando aqui... É isso. A nova geração. A base vem forte. A base vem forte. Rapaziada. Infelizmente, a gente está chegando no final. Foi muito legal. Poderia levantar vários outros assuntos aqui. Mas foi muito legal que realmente a gente fez freestyle. É isso. Queria ver para onde ir o assunto. Muito obrigado pela participação de vocês. Fabricião, eu que agradeço, meu mano. Mais uma vez. Verdade. Sempre um prazer aço estar com você. Considero tudo. Vocês estão ligados. O Tadeu já sabe. O Tuco conhecendo cada vez mais. O cara incrível. É isso. Valeu, Tuco. Queria que vocês só falassem o que vocês bem entenderem para aquela câmera. Pode ser primeiro quem quiser. Pode ser. Vai aí, Tuco. Eu primeiro? Eu queria, de verdade, agradecer. É sempre maneiraço trocar a ideia de hambúrguer com você. A gente já foi sócio, para quem não sabe. A gente teve evento. Não foi hamburgueria, não. É, não foi. Mas é isso. Acompanha lá. Estou rodando o Brasil com os cursos. Então, esse ano eu segurei o meu curso online. Tem muita gente perguntando. Eu segurei o curso online para reestruturar e para fazer de um jeito que eu falo. Putz, que legal que está. Entendeu? Tem que atualizar também, né? Enquanto isso, vão comprando do Hambúrguer Perfeito. Vocês têm 2024 para isso. De verdade. Falar que a gente está rodando pelo Brasil. Então, se de repente você está vendo e falar. Putz, eu queria o curso aqui. Manda lá mensagem para a gente. Aí é a gente. Porque é nós dois que organizamos os cursos aí. E é isso. Canal Rango acompanha. Estou nesses lugares todos aí. Vai lá, Tuco. Queria agradecer aí o convite. E é muito legal estar aqui hoje porque eu acompanhava eles quando eu era criança. Assistia os vídeos. Semana passada. Corria no mercado, comprava os ingredientes, fazia em casa. Ah, que da hora, mano. É muito da hora estar aqui. Legal, legal. Valeu por ter topado. Jovens, mais uma vez obrigado. Tamo junto, Fabricão. Sensacional. E para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva em todos os nossos canais. Compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu. Boa. Em busca do hambúrguer perfeito. Tchau. 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 Tchau.